Olá pessoal, eu sou o Jorge Carlos, prefeito de Mesópolis e junto com essa galera aqui nós vamos agradecer e parabenizar a Magida São Paulo completando 25 anos Essa galera aqui trazendo mais vitalidade, mais saúde para a população de Mesópolis Parabéns a Magida São Paulo Parabéns a Magida São Paulo